Quando eu reconheço a minha limitação é essa, aí o sobrenatural de Deus entra e faz aquilo que só Ele pode fazer. Que maravilhoso isso, não é? A graça de Deus cobrindo as nossas imperfeições, as nossas limitações, e aí a gente vive grandes milagres. Nossa, que coisa linda, gente! Olha, tá só começando.